Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Este é o Mega Ensaio número 2. Vamos hoje ensaiar duas novas músicas para o grande dia, o grande dia 13 de agosto, onde acontecerá o nosso grande evento. Eu acredito que você já tenha preparado a sua voz, feito os exercícios de respiração, os exercícios de técnica vocal e aquecimento, para a sua voz estar preparada para esse momento de agora, o grande momento do Mega Ensaio, onde nós vamos aperfeiçoar as músicas, passar as dinâmicas, tirar algumas dúvidas, e o mais especial de tudo, que é cantarmos juntos. Vocês aí, a gente aqui, todo mundo junto, pelo celular, pela televisão. Eu fiquei muito feliz de ver pessoas marcando o Mega Ensaio no Instagram, mostrando que estão ensaiando de fato, muita gente envolvida, e isso é para isso que serve o Mega Ensaio, para todo mundo participar com todo afim, com todo coração. Então vamos lá, sem mais demora, também quero apresentar, nesta ocasião, os cantores maravilhosos e amigos do coração, que estão fazendo parte, compondo a formação do Mega Ensaio número 2. E no Soprano, hoje, nós temos a Tainá. Oi, tudo bem, gente? No Contra Alto, nós temos a Fernanda. Olá. No Tenoro, o Pizerri. E aí, pessoal, tudo bem? E no Baixo, nós temos o Everson. E aí, gente? Beleza? Muito bom vocês estarem aqui, gente. Amo vocês para sempre, eternamente. Obrigado. Esse é o Mega Ensaio número 2. E vamos, 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 sem demora. Primeira música do Mega Ensaio número 2 será Maior Que Tudo. Maior Que Tudo. Beleza? Vamos em frente, então, sem mais demora. E lembrando que, nessa canção, o início todo é somente as mulheres soprando os encontrados. Beleza? Então, vamos lá. Bora lá? Bora. Partiu. Maior que forças, maior que reis. Que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar, no princípio Deus estava lá. Seguindo ainda as mulheres. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Homens, prepare-se para entrar. Seu amor não pode se medir. Todos. Todos. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação. Morrendo só, pensando em mim, foi maior. Lindamente, lindamente. Lindamente, lindamente, muito bom. Beleza, passamos esse trecho maior, um trecho mais longo. Toda a parte uníssona, essa parte uníssona das mulheres, muito bom. Parece até que vocês cantam no mesmo grupo, não? Não, é, nossa. Bastante, é, muito, muito bom. Parabéns. A parte masculina também, parece que vocês cantam no mesmo grupo, né? Até parece, parece. Lembra um pouco, né? Será? Não, é... Ah, entendi. Estamos alinhados. Uma impressão, deu uma vaga impressão, assim, uma impressão momentânea. Bom, muito bom, gente, muito bom. Então, esse trecho é longo mesmo. Vamos passar ele inteirão. Então, assim, o que a gente precisa melhorar nesse trecho? As palavras, elas não podem ser pronunciadas de forma discreta. Maior que forças... Tem que falar mesmo. Fala, articula. A gente costuma dizer, é um vocabulário musical, mastiga. Mastiga bem a palavra, né? Pra a dicção ficar bem clara. Maior... Então, vamos já, vamos pegar. Do comecinho, mais uma vez, mulheres. Essa parte, esse detalhe é fundamental pra compreensão da frase ser perfeita, tá? Vamos pegar do início, então? Um, mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas, maior que coisas, que o homem inventar, no princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir, seu amor não pode se medir. Homens, todo mundo junto agora. Mas a cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação. Lindo, lindamente. Muito bom, gente. Olha só, aqui vai uma ressalva bem importante. Nesse trecho, se vocês perceberam, os cantores estão colocando bastante ar na voz. E as frases são longas. Você tem que segurar bastante, porque o tempo precisa que seja feito dessa forma. O tempo da música, a métrica da música. É muito importante você ter feito os exercícios de respiração que estão lá no Instagram. Por quê? Isso vai fazer com que você tenha uma capacidade de administrar o ar da forma ideal, da forma correta. Você não vai ficar com aquela sensação de falta de ar e você parou de cantar e está todo mundo continuando cantando. Então é bastante importante, em casos como esse, os exercícios de respiração estarem em dia. Beleza? Então vamos lá. Gente, aqui é o seguinte. Vamos pegar do coro, vamos voltar aqui no coro, repetir o coro, que é em uníssono. Ficou bem bonita essa questão da dicção, as vogais, as sílabas, está tudo muito claro. Vamos fazer algumas correções breves na afinação. Você aí também afina junto com a gente. Bora lá. Então, coro. Um, dois, mais na cruz. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação. Um, dois, mais na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação. Um, dois, mais na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação. Um, dois, mais na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação. Esse ensaio é pra você cantar junto, tá? Esse material aqui não é pra ficar assistindo somente, não. É pra cantar junto. A sua participação é fundamental. Bora lá. Então, mais uma vez, uma última vez, esse trecho da afinação. Mesmo assim, em humilhação, morrendo o sol. Esse trecho, esse intervalo é bem importante da gente afinar bem. Então, vamos lá, do Mesmo Assim, três e vai. Mesmo assim, em humilhação, morrendo o sol. Pensando em mim, foi maior. Beleza. Vamos seguir. Seguindo. Segunda estrofa. Três e vai. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas, que o homem inventar. Lá em cima. No princípio, Deus estava lá. Maior que reinos e posições. Sente a música. Sente a música e a melodia. Que as maravilhas de todas as nações. Vai cantando a história. Conta a história. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Seu amor não pode se medir. Em humilhação. E a humilhação. E a humilhação. E a humilhação. Sopranos. Sopranos. Vem com a gente. Vamos lá então. Sopranos. O coro. Um, dois e três e... Mas na cruz. Mas na cruz. Por amor de mim. Morreu Jesus. Sozinho até o fim. Beleza? Ok. Contrautos então. Esse mesmo trecho. Somente as contrautos. Vamos lá. Um, dois e três. Mas na cruz. Mas na cruz. Por amor de mim. Morreu Jesus. Sozinho até o fim. Beleza? Ótimo. Tenores. Vamos lá. Pizerre esse trechinho. Tenores. Então bora lá. Tenores. Um, dois e três. Quatro e cinco. Mas na cruz. Por amor de mim. Morreu Jesus. Sozinho até o fim. Mesmo assim. Beleza? Baixos. O mesmo trecho. Agora baixos. Um, dois e três. E quatro e... Mas na cruz. Por amor de mim. Morreu Jesus. Sozinho até o fim. Mesmo assim. Beleza? Então essa repassadinha é só pra gente fixar. Agora vamos então todos juntos. Vamos dar um gás nessa parte. Essa parte tem que dar um gás. Como é que a gente vai fazer? Vamos dar algumas leves acentuadas. Certo? Então... Mas na cruz. Às vezes a gente canta reto. Mas na cruz. A gente dá um gás. Dá uma leve balançada. Legal. Na nota. Entendeu? Uma leve balança. Pra não ficar retinho. Então vamos lá. Um, dois. O coro em vozes. Mas na cruz. Mas na cruz. Por amor de mim. Morreu Jesus. Sozinho até o fim. Mesmo assim. Em humilhação. Morrendo só. Pensando em mim. Pensando em mim. Segue. Fama maior. Repetiu o coro. Acentua a nota. Mas na cruz. Por amor de mim. Isso. Morreu Jesus. Sozinho até o fim. Mesmo assim. Em humilhação. Morrendo só. Pensando em mim. Foi maior. Gente. Beleza. Melhorou bem. Está tomando uma forma bem legal. Bem interessante. Mas eu acho que a gente pode. Dar um gás ainda maior. Na parte que é em vozes. Como é que a gente vai fazer então? Já demos a. A. O chacoalhão. É que tipo assim. A pessoa está meio dormindo. O que você faz? Você dá um chacoalhão. Ela acorda. Então é isso aí. A música está meio dormida. Quando estiver dormida. Você usa a técnica do chacoalhão. Então essas acentuações. Muito boas. Em vez de cantar reto. Mas na cruz. Não. Mas na cruz. Por amor. Essa acentuada. Dá uma vida para a música. Levanta a música. Uma outra coisa que a gente pode fazer também. Para melhorar ainda mais. São os finais. Porque o chacoalhão. Geralmente é no começo. Mas na cruz. A gente dá esse tranco. Esse leve tranco. Esse tranco gentil. No começo. Mas o final da música depende de um vibrato. Então vamos acrescentar o vibrato. Com maior intensidade. Nos finais das frases. Tá? Então vamos. Vamos dar uma passadinha nisso. Seu amor. Seu amor. Seu amor não pode se medir. Vozes já. Nossa cruz. Por amor de mim. Fele. Fele. Morreu Jesus. Fele. Sozinho até o fim. Mesmo assim. Mesmo assim. Em humilhação. Morreu do sol. Pensando em mim. Foi maior. Isso. Cresceu. Vem firme na roda. Nossa cruz. Por amor de mim. Morreu Jesus. Sozinho até o fim. Isso. Mesmo assim. Em humilhação. Morrendo o sol. Pensando em mim. Foi maior. Muito bom. Muito bom. Aí sim. Aí só firme. Com poder. Com poder e grande glória. Beleza? Gente. Recapitulando aqui. Em fração de segundos. Começa só as mulheres. Primeira estrofe inteira. Somente as mulheres. No primeiro coro. Os homens entram. Isso. E a gente faz uníssono. Tudo em uníssono. Segunda estrofe. Repetimos todos juntos. Homens e mulheres. Em uníssono. E aí no segundo coro. Então. Começam essa parte das vozes. Então gente. Beleza? Se tiverem dúvidas. Pode voltar o trechinho aí. Bate firme. Para que realmente fique muito bem ensaiado. Todos os trechos. Nenhum trecho pode ficar melhor do que outro. Tudo tem que ficar muito bom. Do começo ao final. Beleza? Então. Vamos então para a gente fechar com chave de ouro. Vamos dar uma passada inteira? Pode ser? Vamos. Então vamos passar inteira. Você aí. Vem com a gente. Vem. Canta. 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 Vamos dar uma passada inteira nessa canção. Para a gente aplicar tudo que a gente ensaiou até aqui. Beleza? Bora lá. Muito sentimento. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que um homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que é. Lindo, 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 lindo. Seu amor não pode se medir, mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Segundo trofe. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Que coisas que um homem inventar. Que coisas que um homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que forças, maior que reis, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Para fechar a música. Para fechar a música. Pensando em mim, foi maior. Pensando em mim, foi maior. Morrendo só, pensando em mim, foi maior. Não, morrendo só, pensando em mim, foi maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Muito bom, gente. Vamos em frente, vamos em frente. Lindo, 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 tenho certeza que você está cantando aí lindamente lindo. E é isso aí. vamos em frente, vamos lá então dando sequência ao nosso mega ensaio número 2 vamos pra segunda parte esta próxima música gente é o seguinte vai ser a abertura, vai ser a primeira música que nós vamos cantar que é o medley medley da guerra no entanto tem uma primeira música antes do medley da guerra que é ao Deus Supremo, ao Deus Supremo Criador esta vai ser a abertura da nossa participação lá do nosso grande dia, beleza então vamos sem demora, vamos passar então ao Deus Supremo Adeus Supremo Criador Vós anjos homens da louvor Adeus o Filho Adeus o Pai Adeus o Pai Adeus o Espírito Glória Beleza Beleza, então você relembrou aí a sua voz com o kit de ensaio bate bastante antes pra você chegar bem seguro com a sua nota e agora vamos tirar aqui então algumas dúvidas, algumas pequenas dúvidas então essa primeira parte gente, uníssono, bem imponente, com bastante gás assim, com bastante punch, soltando a voz mesmo porque não é um, não será um começo assim discreto que a gente vai começar não, vamos começar já com tudo né, com bastante, bastante potência aí na voz, então vamos lá mais uma vez Uníssono, com bastante poder Um, dois, três, vai Adeus 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 Lindo, lindo, então essa vai ser a nossa abertura Essa vai ser a nossa abertura, beleza Então vamos lá mais uma vez Somente as mulheres, sopranos e contraltos do início Adeus supremo criador Vós, anjos e homens, dai louvor Adeus, o Filho, adeus, o Pai Adeus, Espírito, glórias, dai Opa, opa, que tem ali um detalhinho bonito, interessante, hein? Que é no Adeus, o Filho, é isso? O Filho, Adeus, o Pai Tem um detalhinho, né? Então vamos lá, vamos então de novo Somente as sopranos, vamos lá Um, dois, três, dois Sopranos, vai Adeus, Supremo, Criador Vós, anjos e homens, dai louvor Sopranos, sopranos Adeus, o Filho, adeus, o Pai Até aí, beleza? Até aí, sopranos, ok? Pode recapitular esse trechinho se precisar Vambora Contraltos, este mesmo trecho, tá? Contraltos, contraltos Adeus, o Filho, adeus, o Pai Beleza! Então, detalhinho do Pai, né? Finalzinho aí, ok? Beleza! Vamos agora, os homens também têm Uma divisãozinha que é logo em seguida, né? Que é bem bonito também Então vamos dar uma passada Somente Vamos fazer tenores e baixos juntos Tenores e baixos juntos Tenores e baixos juntos, vamos lá? Agora Adeus, o Filho, adeus, o Pai Olha que bacana, que coisa bonita, gente Vamos lá, então, tenores Somente uma vez, os tenores Bora Tenores Adeus, adeus, o Filho, adeus, o Pai É isso aí Isso aí Bora lá Agora os baixos É a versão... Vem comigo Vem com a gente Vamos lá, baixo pole Vem com a gente, vamos lá Vamos lá, bora DERLINE Adeus o filho, adeus o Adeus o pai Adeus o pai Pegou aí? Baixos? Beleza, então tem as divisõezinhas Pode repetir esse trechinho do vídeo Pra fixar bem as diferenças Entre soprano, control, tenor e baixo Agora vamos juntar tudo isso e ver até o final Ver como é que isso soa Adeus, supremo Criador Vós, anjos Homens, dai louvor Adeus o filho Adeus o pai Adeus o pai Adeus o espírito Glórias Dai Última vez, só a última frase Adeus o espírito Um, dois, três e um Adeus o espírito Glórias Os, dois, três e um Adeus o espírito Maravilha Então vamos lá, seguindo então no medley da guerra O próximo hino que faz parte, que compõe o medley É o grande comandante, o hino grande comandante Vamos lá bater esse trecho aqui com bastante atenção Bora lá Grande comandante, Cristo nos será Nessa guerra santa, frente marchará Nunca suas hostes abandonará Arde até o fim lutar Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus Avemos Beleza Olha que maravilha Vamos lá então Mais uma vez Fixa a voz aí Bate a nota do kit de ensaio Dá uma treinada aí Pega a voz do kit Ouve bastante E depois Vem aqui pro Mega Ensai Vem aqui pro vídeo Canta e canta junto Vem com a gente Vamos lá Então mais uma vez Vamos passar mais uma vez Esse grande comandante Todo mundo cantando junto agora Todo mundo vem com a gente Vem com a gente cantando Bora lá Grande comandante Grande comandante, Cristo nos será Nessa guerra santa, frente marchará Nunca suas hostes abandonará Arde até o fim lutar Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus havemos de ganhar Então bora lá Vamos seguindo aqui Vamos então dar uma passada geral Em cada voz Beleza? Então todos os apostos aí Mas em primeiro lugar Vamos passar a sopranos Então sopranos, apostos aí Vamos passar toda essa parte inteira Só vocês, beleza? Bora lá Sopranos? Bora Bora lá Grande comandante, Cristo nos será Nessa guerra santa, frente marchará Nunca suas hostes abandonará Arde até o fim lutar Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus havemos de ganhar Aê, muito bem Foi Sopranos, muito bem Sopranos agora de novo Contra altos, apostos mais uma vez Vamos lá, contra altos E agora vai, hein Grande comandante, Cristo nos será Grande comandante, Cristo nos será Nesta guerra santa, frente marchará Nunca suas hostes abandonará Arde até o fim lutar Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus havemos de ganhar Mais uma vez, contra altos Mais uma vez, contra altos Vamos lá Contra altos Grande comandante, Cristo nos será Nesta guerra santa, frente marchará Nunca suas hostes abandonará Arde até o fim lutar Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus havemos de ganhar Contra altos, win Winner Vitória Muito bem, contra altos Vamos lá agora, tenores Vamos nessa Tenores, apostos Grande comandante, Cristo nos será Nesta guerra santa, frente marchará Nunca suas hostes abandonará Arde até o fim lutar Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus havemos de ganhar Grande comandante, Cristo nos será Nesta guerra santa, Cristo nos será Nesta guerra santa, frente marchará Temos de ganhar Temos de ganhar Nunca suas hostes abandonará Nesta guerra santa, frente marchará Nunca suas hostes abandonará Hade até o fim lutar Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus havemos de ganhar Boa! Muito bom, muito bom. Mais uma vez, baixos. Mais uma vez pra gente fixar bem essa parte. Bora lá! Agora! Grande comandante, Cristo nos será Nessa guerra santa a frente marchará Nunca suas hostes abandonará Arde até o fim lutar Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus havemos de ganhar Ah! Boa! Muito bom, passamos aí Essa recapitulada é muito importante, né? O kit de ensaio é importante Vem pra cá, bate a voz, é importante Agora juntos, certo? Agora é o momento mais especial de todos Que é a hora que vamos cantar em vozes, né? Passamos por naipes Agora em vozes todos juntos Vamos lá essa parte aí, bora lá! Grande comandante, Cristo nos será Nessa guerra santa a frente marchará Nunca suas hostes abandonará Arde até o fim lutar Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus havemos de ganhar Ótimo, 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 ótimo Muito bom Agora é o seguinte Vamos acrescentar apenas mais alguns detalhes importantes Pra gente poder seguir com segurança Nessa parte é o medley da guerra O medley da guerra Então vai ter um lance, né? Marcial Então a nossa postura A nossa presença de espírito Precisa ser tal qual, né? Esse caráter de guerra Então vamos acentuar mais nitidamente as notas, né? Grande comandante Sem travante, manda, né? Não vamos cantar ligado Sempre avante Não Sempre avante Então vamos acentuar bem Porque isso vai dar um Isso somado ao instrumental Vai dar um caráter bem bonito Então vamos lá Mais acentos Pra gente realmente ter essa Essa impressão mais marcial aí Mais de guerra Bora lá Soldados Grande comandante Cristo nos será Nesta guerra Nesta guerra santa A frente marchará Isso Nunca suas hostes abandonará Arde até o fim lutar Agora sim, tua bem Sempre avante Manda o general Sempre avante Terra contra o mal Firmes Firmes Fortes Nunca vacilar Com Jesus Nós devemos De ganhar Seguindo então No nosso Medley da guerra O próximo cântico É Ó cristãos Avante Este tem um detalhinho ali Começa os homens As mulheres já vêm em seguida Sozinhas E aí junta todo mundo E vamos Vamos nessa Vamos lá então gente Ó cristãos avante Ó cristãos avante Sem temor marchar Pela cruz de Cristo Com a dor lutar Cristo nosso mestre Guia o batalhão No calor da guerra Ergue seu pendão Muito bom Muito bom E aí, tá cantando junto? Tá cantando junto? Tem dúvidas? Bora Vamos com dúvida sem dúvida Juntos Aqui no Mega Ensaio Vamos lá então Gente Mais uma passada Nesse trecho Só pra gente entrar No clima da coisa E a gente tira Algumas nuances aí De dúvidas Vamos lá Ó cristãos avante Sem temor marchar Pela cruz de Cristo Com a dor lutar Cristo nosso mestre E ao batalhão Do calor da guerra Ergue seu pendão Vontade de continuar aqui Vamos lá Vamos lá Muito bom Muito bom, gente Muito bom Vamos passar então Por vós também Esse trechinho Só pra gente fixar bem O que vocês acham? Vamos lá Agora O que vocês acham? Bora então Então vamos lá Então Homens Vamos começar com os homens Pode ser? Dessa vez vamos lá Vamos lá Era agora Pra você Ver se você tá esperto Ó cristãos avante Pela cruz de Cristo Com a dor lutar Beleza, 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 beleza Só pra gente entender aí Esse mecanismo Vamos então começar Vamos começar diferente Geralmente a gente faz soprano Contralto, tenor e baixo Vamos fazer diferente hoje Vamos fazer baixo Tenor, contralto Isso porque aqui é o mega ensaio Aqui é tudo autêntico Enfim chegou o nosso dia, né baixos? Vamos lá Vamos lá então Vamos lá Baixos, só baixos Ó cristãos avante Pela cruz de Cristo Com a dor lutar Cristo nosso mestre Que ao batalhão No calor da guerra No calor da guerra Ergue seu pendão Muito bom, baixos Muito bom, baixos Beleza, agora na sequência já Sem perder o pique tenores Vamos lá Bora Ó cristãos avante Pela cruz de Cristo Com a dor lutar Cristo nosso mestre Cristo nosso mestre Que ao batalhão No calor da guerra Ergue seu pendão Beleza, muito bom Muito bom, agora vamos então Subindo aí, né Nos graus aí Harmônicos Contra altos Contra altos, vamos lá Contra altos Estamos avante Sem temor marchar Pela cruz de Cristo Com a dor lutar Cristo nosso mestre Que ao batalhão No calor da guerra Ergue seu pendão Muito bom, muito bom Obrigado, contra altos Muito bom, beleza Vamos então agora sopranos Sim Sopranos Sopranos Vamos lá então Vamos Ó cristão Sou Sem temor marchar Pela cruz de Cristo Com a dor lutar Com a dor lutar Cristo nosso mestre Que ao batalhão No calor da guerra No calor da guerra Ergue seu pendão Beleza Beleza Beleza, beleza pura Obrigado sopranos É nóis, a gente é boa É nóis, a gente é boa É nóis, a gente é boa Ó cristão Ó cristão Ergue seu pendão Ergue seu pendão Com essa acentuação Porque a música tem esse caráter Né, da marcha Do avante Ir avante Ir em frente Então vamos Isso vai perdurar Durante todo o medley Né, então nesse trecho Também vamos colocar mais Ó cristão Zavante Né, no calor Da guerra Sabe, esse acento Vai dar uma emoção Bem maior Então vamos lá Ó cristão Zavante Sem temor Marchar Isso Pela cruz De Cristo Com a dor Lutar Cristo Nosso mestre Que ao batalhar Acentua No calor Da guerra É que Seu pendão Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom, gente Isso aí Então, gente Agora vamos Para a última parte Do medley da guerra O hino Vencendo Vem Jesus Vamos passar Todos juntos Aqui Umas duas vezes E depois a gente Dá uma passadinha Individual Junta de novo Aplica dinâmica E sucesso final No nosso ensaio Beleza? Então, última parte Agora Vencendo Vem Jesus Todos juntos Gó Tudo bem Esse toque Esse toque foi discreto A gente A gente A gente que não presta atenção A gente que não presta atenção A gente se concentrou A gente Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo Vem Jesus 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 Muito bom Mega coral Muito, 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 muito bom Beleza? Mais uma passada toda Desse último trecho Juntos Tá bom? Juntos Vem com a gente Canta junto Esse é o momento da gente cantar junto Vamos lá então Beleza? Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Aleluia Vencendo Vem Jesus 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 Ah, muito bom, muito bom Muito bom Gente, é o trecho final É o trecho final O que vocês acham? Querem passar individual? Vamos passar individual? Vamos passar individual? Vamos, vamos Vamos na nossa ordem inversa Na nossa ordem inversa Porque o nosso ensaio é diferente Nosso ensaio é autêntico A gente passa diferente Começa pelos baixos, beleza? Bora lá, baixos Glória, glória Glória, glória Aleluia Beleza? Essa entradinha Vocês viram que é um pouquinho diferente É um pouquinho difícil Vamos de novo Essa entradinha do baixo Everson vai ajudar a gente Ajuda a gente, Everson Vamos lá Vamos lá Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Glória, glória Aleluia Vencendo Vem Jesus Muito bom, Everson Muito bom, baixos Muito bom Vamos lá Repitam aí Várias vezes Até ficar bem firme Seguindo a nossa ordem De inversa Tenores Vamos lá Vamos, tenores, então Glória, glória Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo vem Jesus 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 Para ficar vermelho assim, gente. O que é isso, garoto? Obrigado, pessoal. Entendeu? É nesse espírito. É nesse espírito que a coisa vai. Beleza? Então seguindo a ordem inversa, vamos lá, subindo aí na harmonia, nos graus contra altos. Ajuda a gente, Fernanda. Ensina a gente. Que medo de você. Um, vai e... Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus Jesus Beleza, mais uma vez no pique, sem perder o pique contra altos. Glória, glória, aleluia. Contra altos. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus 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 Muito bom, muito bom E agora, sopranos Vamos lá, mulherada Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus Jesus Beleza, maravilha, sem perder o pique, já no embalo De novo, sopranos Por agora Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus 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 Gente, aqui esse momento é pra isso É pra você soltar a sua voz sem medo de errar Tem uma frase que eu escutei bastante Que era o seguinte Erre, erre com certeza Ensaio é pra você errar com certeza É muito melhor você tá na dúvida e cantar errado E aí você tem oportunidade com a partitura, com o kit de ensaio No próprio ensaio, com o vídeo, com o mega ensaio Tudo isso pra te orientar Mas não cante com medo Ai, eu tô na dúvida da nota Acho que eu nem vou cantar Não faça isso Erre com certeza Porque logo na sequência Você vai ter orientação certa E vai cantar certo, com certeza Então, manda ver aí Canta com todo o seu coração Com todo o seu pulmão Com todo o seu diafragma Com todo o seu ser Vamos então, gente Vamos então dar uma passada geral Nesse final Pra gente arrematar Pra nós realmente fecharmos aí com chave de ouro Essa última parte do medley da guerra Beleza? Vamos lá então Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo vem Jesus 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 Aê! Aprende o ar Uh, muito bom, gente Muito bom Muito bom estar até aqui com vocês Estamos construindo algo lindo Estamos construindo algo juntos Lembrando que nada disso aqui é feito por uma mão só Por uma voz só Por um esforço só E Deus conta conosco Tudo que fazemos No reino de Deus Pro trabalho de Deus É a somatória do esforço humano Com o apoio E ajuda divina Deus não está fazendo isso aqui sozinho E nós muito menos ainda fazendo sozinhos É juntos uns com os outros E juntos com Deus É um trabalho em conjunto Muito bom Muito obrigado Por você ter participado Desse segundo Mega Ensai Os próximos já estão agendados É só você acompanhar No site Novos que estão sendo adicionados Essa semana Tá bom? Então vamos que vamos Gente, muito obrigado Tainá Tainá Muito obrigado Fer Muito obrigado Pizzer Muito obrigado Everson Vocês foram fundamentais Para nos ajudar Para nos motivar Para mostrar como é importante isso aqui Como é gostoso fazer isso aqui E além de ser maravilhoso Poder fazer para Deus Ajudar pessoas E gente Será uma celebração incrível Dia 13 Muito obrigado Muito obrigado Por você ter ficado aqui Até o próximo Mega Ensai Valeu Tchau Tchau